As hienas têm fama de serem necrófagas, que é quando um animal come a carniça de outros predadores. Mas, na verdade, elas caçam e matam mais de 95% dos alimentos que comem. Liderados pelas fêmeas mais fortes, os clãs de hienas do Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, caçam animais bem maiores do que elas, atacando a sua presa até que ela fique tão cansada que desista de fugir. Daí, o seu crânio avantajado e os músculos da mandíbula permitem que elas rasguem pedaços enormes de carne e até mesmo quebrem alguns ossos. Mas só porque elas chegaram primeiro não quer dizer que não vão precisar compartilhar.